Mário Silva já apontou o caminho a seguir nesta altura da época. Após a paragem para os compromissos das seleções, é tempo de voltar a acelerar o ritmo no campeonato. Os sub-19 estão preparados para defender a liberança da fase final. Está bem, está unido. Feliz por estarmos todos juntos outra vez. E assim, ao regresso ao campeonato, tivemos muitos atletas que estiveram para as respectivas seleções e estamos motivados para retomar em grande com uma vitória. A equipa está bem, muito bem. Nós treinamos forte, 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 para ficar sempre no primeiro lugar e continuamos a trabalhar. Nós somos prontos a regressar no campeonato e ganhar mais pontos. Para continuar a ganhar pontos, é preciso ultrapassar agora o Leixões, penúltimo classificado com três derrotas e apenas uma vitória em quatro jogos. Ainda assim, estes jovens dragões antevêem dificuldades. É uma equipa aguerrida. Podemos esperar uma verdadeira luta dentro do campo, sempre. E é isso. Só dependemos de nós. Estamos em primeiro. Portanto, só dependemos de nós. Queremos esta vitória. E é sempre assim, jogo a jogo. Sintetica complica um bocado, mas o campo é o mesmo para as duas equipas. Portanto, isso não é desculpa. Muito competitivo, agressividade. Ele mete muita intensidade no jogo. E nós somos prontos sempre. Somos prontos para ir a lutar contra eles. O desafio contra os leixonenses arranca este sábado às 5 da tarde no Parque de Jogos Domingos Soares Lopes, em Santa Cruz do Bispo.